Agenda de dividendos no mês de abril. Esse daqui é o vídeo parte 2, que a gente vai falar aqui as empresas e a gente vai falar os dividendos. A gente tá utilizando aqui uma planilha, na verdade aqui é uma agenda disponibilizada pela equipe da Levante e eu achei muito interessante e por isso resolvi fazer esse vídeo aqui, parte 2. Beleza, então vamos falar de dividendos, empresas que vão pagar e algumas delas eu vou te mostrar. Se você quiser saber aí então quais são essas empresas, eu vou deixar também na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário, todas as empresas e o relatório da Levante com muita informação bacana. Beleza, a gente vai rodar a vinheta e já vamos falar sobre isso. Olá, seja bem-vindo ao canal com vocês, Peterson Siqueira, para falar de um assunto que é muito interessante que são os dividendos. Se você quiser, pode inscrever-se no canal que tem conteúdos aí constantemente. Beleza? Vídeo às 18 horas. Gente, dividendos é uma coisa muito boa. Por que é tão bom assim? Porque é uma receita recorrente. Se você conseguir se programar, vai chegar uma hora que você terá esta renda passiva para suprir as suas necessidades. Tem aí jeito de você receber dividendos todos os meses. Ou você faz o seguinte, comprando ações de empresas que fazem esse pagamento mensal. Essas empresas são três. Bradesco, Itaú e Banestes. Tem o costume aí de pagar dividendos todos os meses. Ou então você pode montar uma estratégia com várias empresas que vão fazer pagamentos em data esporádica. Por exemplo, aqui a Engie, ela não faz todos os meses, mas quando ela paga é um valor bem legal. Surpreende aí o nosso extrato bancário. Por exemplo, hoje eu acordei e chegou uma mensagem no meu celular dizendo que tinham dividendos na minha conta. Então é muito bacana você acordar com essa mensagem. Beleza? Então vamos falar aqui quais são essas empresas. Lembrando que eu não vou me aprofundar muito aqui para o vídeo não ficar grande, mas depois corre lá no relatório e tem lá todas as empresas. Está bem legal. Quais são então aqui as empresas que vão fazer os pagamentos? Vamos falar de algumas delas. Então vamos começar pelo Bradesco. Como já te falei, o Bradesco faz pagamento mensal. Isso é bacana. E olha só o valor que está aparecendo para vocês. Deixa eu só realçar aqui. Vamos lá. Bradesco são dois tipos de ações. Ação ordinária e preferencial. Ação com final 3 é ação ordinária. E ação com final 4 é ação preferencial. Por exemplo, pelo ticket você consegue destacar. E olha só o valor pago por ação. Aqui no caso da ação ordinária é 0,01,725. E na ação preferencial 0,01,897. Você viu que é um pouquinho maior. Então sempre me perguntam o que é melhor. Ação preferencial ou ação ordinária. No caso aqui de Bradesco, a ação preferencial tem preferência no recebimento de dividendos e é um pouquinho a mais. Beleza? Mas só que a ação que tem direito de voto é a ação ordinária. Essa daqui com final 3. Vamos destacar mais uma aqui. Deixa eu ver. O Itaú, por exemplo, aqui. Itaú vai pagar também. Olha o ticket dele. YouTube 3 e o YouTube 4. O valor é igual. Então eles não fazem diferença se é ordinária ou preferencial. O valor é um só. 0,15. Beleza? Vamos ver então aqui mais uma. Que a gente pode destacar. Aqui vamos ver a Petrobras. A Petrobras também não faz diferença. Você vê Petro 3 e Petro 4 vai pagar 0,78. Um valor bem bacana. Pelo relatório aqui tem outras informações. Data com data de pagamento que é dia 29 do 4. Então esse relatório está bem legal, bem fácil. Te convido a baixar o relatório. Basta você colocar o seu e-mail que o relatório vai chegar no seu e-mail. Relatório preparado aí que vai te ajudar a entender as datas de pagamento e os valores também. Bem, quando você começa a fazer esse plantio de ações, eu digo plantio no sentido de ser uma árvore que vai gerar frutos. Quando você planta uma árvore, você vai regando, ela vai crescer e vai gerar frutos na sua vida. Os frutos são os dividendos. Se você não cortar a árvore, terá frutos para a vida toda. E no caso das ações é a mesma coisa. Você vai comprando, vai comprando, vai aportando. E quando você compra a primeira ação é a sementinha. Quando você vai comprando mais ações, você está regando aquela carteira. Já é uma carteira. E vai chegar uma hora que a carteira vai estar estruturada. E vai te dar os resultados de dividendos e juros sobre capital próprio. Durante a sua jornada nessa terra. E depois, se você não vender, ainda fica aí para os seus herdeiros. Beleza? Então, planta essa sementinha dessa árvore, dos dividendos. E venha comigo nessa jornada para a gente ganhar junto dividendos. É uma coisa muito boa, por isso eu compartilho com vocês. Então, bora ganhar dividendos. Vindos.